Essa é a Bíblia. Boa noite. Vamos ver um apanhado de algumas das cenas que ficaram famosas no Bate da Fama. Vamos ver, Rádio. Jesus Cristo. Me desculpe! Ok. Não, peguei-se! Stop it, Christy! Stop it! Stop it! Stop it! Isso é um negócio de rápido. Deus é esse que está nesse altar e quer roubar o pai e a mãe à sua filha. Deus te proteja. Não te preocupes comigo. Deus te proteja.